Jet Set Radio é um dos meus jogos favoritos. Conheci ele quando eu assinava a Playstation Plus em 2013, no Playstation 3, e um dos jogos de graça que deram foi ele. Esse jogo era completamente inovador pra mim. Nunca tinha jogado nenhum Tony Hawk, então a ideia de um jogo onde você se locomove com patins, um esporte radical assim como skate, era algo novo pra mim. Esse jogo não precisou de muito pra me cativar. Simplesmente andar pelo Japão mandando manobras de patins, pichando tudo e escutando uma trilha sonora que moldou meu gosto musical, fugindo da polícia e esses gráficos cel-shaded, foram necessários pra já me deixar interessado. Agora com a introdução fora do caminho, vamos falar desse jogo. Jet Set Radio é um jogo de ação lançado nos anos 2000, mas é masterizado em 2012, desenvolvido pela Smile Bitch, uma empresa da SEGA, que além de ter feito Jet Set Radio, fez também Panzer Dragoon, e o publicado pela SEGA, lançado para PS3, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X, Android, Dreamcast, PS3 e PS Vita. O jogo recebeu notas altas e vendeu mais de um milhão de cópias. A história do jogo é que em Tokyo Toh, as duas coisas mais relevantes são os Rooties, que são pessoas que andam por aí fazendo grafite, e a Jet Set Radio, uma rádio pirata que toca música hardcore 24 horas por dia. O governo começou um plano chamado Projeto Século XXI, que se resume em fazer a polícia ficar mais brutal contra os Rooties. E assim, o jogo começa, com a nossa gangue, os GG's, lutando contra a polícia e contra as outras gangues. Primeiramente, nosso território é atacado, e temos que descobrir quem foi. Depois de picharmos de volta o território, descobrimos que quem pichou foram as Love Shockers, e a gente picha os locais novamente. Após picharmos com o Gunny Chou, nosso cachorro Potts é sequestrado, ter pichado com o Gunny Chou, deixou os Poison Gen irritados, e após uma luta com eles, a gangue é sequestrada por um carro preto, e em uma máscara que saiu do carro, tem um pedaço de um LP que caiu. O que será esse LP? Mais tarde no jogo, descobrimos que quem sequestrou nosso cachorro, foram os Noi Stents, e a gente não deixa barato, pichando o território deles, bem Tent Show. Isso deixa os Noi Stents irritados, e consequentemente, lutamos contra eles, e recuperamos nosso cachorro. Encontramos mais um pedaço daquele LP, que os Noi Stents estavam carregando. Com a única gangue restante do jogo, sendo as Love Shockers, atacamos ela, e descobrimos que elas estavam carregando o emblema do grupo Hokaku, que é o grupo responsável pelo projeto Século XXI, liderado por Hokaku Gold. Sendo assim, duas pessoas procuram os GG's para pedir ajuda pelo Coin. Caso você não saiba sobre esse personagem, eventualmente você vai descobrir um pouco mais sobre ele. Recrutamos ambos para nossa gangue, e Combo começa a contar a história dele, voltando dois meses atrás, contando que ele, Cube e Coin, costumavam dominar Benton Street, e de repente alguém começou a pichar símbolos estranhos ao redor de Grind City. Coin foi sequestrado, e desde que esses símbolos começaram a aparecer ao redor da cidade, homens de preto em carros pretos, começaram a andar ao redor da cidade. Combo viu uma mensagem que Coin deixou em um grafite, dizendo para ir para Grand Square. E Combo comenta que essa galera de preto também está andando por lá. Então pichamos tudo o que tem lá, e Combo e Cube resolvem ir até o Japão para descobrir um pouco mais do grupo Hokaku. E assim conhecem os GG's. Agora, temos que lutar contra os Golden Rhinos. E um informante conta ao Professor K, que esses pedaços de LPs que encontramos, é de um disco chamado The Devil's Contract, um vinil que tem o poder de invocar demônios. Pichamos mais locais, porém o vinil é roubado da gente. Gold quer usar esse disco para invocar um demônio na cidade inteira, e cabe a gente salvar Tóquio desse demônio. E assim, o final boss começa. Nós enfrentamos ele, e acabamos com todos os planos malignos de Gold, e salvamos o dia. O que realmente é o charme do jogo, é o Professor K, que nos conta a história através de cutscenes, e ele é muito carismático. Te garanto que você vai dar boas risadas com o grande DJ K. E quanto às gangues, vamos falar um pouquinho delas. Primeiramente, temos os GG's. que é a gangue jogável do jogo. Inicialmente, temos Gun, a garota que é crush de todo mundo. O Beach, que é o protagonista com o óculos mais estiloso de todos os tempos. E Teb, o homem com o traje mais estiloso de todos os tempos. Sério, olha pra essa touca. Olha como ele se veste. O cara é bom, honestamente. Conforme o jogo progride, é possível desbloquear mais personagens jogáveis para a nossa gangue. Como a Mew, essa garota fofa de cabelo azul. O Yo-Yo, o cara mais estiloso do jogo inteiro. A Cube, essa gótica linda maravilhosa minha waifu. O Combo, que carrega uma JBL gigantesca no braço. O Slate, que é o Lula Molusco humanoide. Garan, essa pessoa extremamente estilosa também. E, por último, temos a Piranha, a personagem brasileira. Tô zoando, ela não é brasileira. Ou será que é? Além dos GGs, temos as Love Shockers, que são a gang que inspirou o visual da Avril Lavigne. Essas garotas punk de cabelo vermelho. Temos também os Nois Tanks, esses robôs que tem o poder de sumir no momento que for conveniente. E, por último, temos os Poison Jam, esse grupo venenoso que tem um estilo extremamente estiloso. peculiar, mas gostam muito do visual deles. Cada gang domina um território. E cada território é baseado em um momento do dia, sendo Kogane Cho uma área industrial, que se passa à tarde, Shibuya Cho, que é inspirado em Shibuya de verdade, que se passa de manhã, e também Benten Cho, que é a minha fase favorita, que se passa à noite. E tem esse ar futurista de Tóquio, que é absurdamente estilosa. Conforme você vai progredindo no jogo, sempre que você revisita essas áreas, tem mais segmentos que você pode transitar. E, inclusive, um dos problemas desse jogo, no meu ponto de vista, é que na sua primeira jogatina, é um pouco complicado entender como funcionam essas transições de fase. E é bem normal que você fique um pouco confuso na primeira vez jogando. As fases são bem divertidas, e cada fase terá inimigos que você vai ter que fugir e driblar. A gameplay do jogo é algo minimamente complicado, eu diria. O seu objetivo aqui é pichar certos locais no cenário, coletando latinhas de spray pra isso. E pra pichar as coisas no cenário, é necessário fazer um minigame, onde precisamos girar o analógico em diversas direções pra ir fazendo grafite. Existem alguns tipos de grafite, sendo eles pequeno, médio, grande e extra grande. Cada um, respectivamente, precisamos de mais ações para serem efetuados. Além disso, podemos mandar manobras, pular, dar um dash pra aumentar a velocidade, e fazer grind no corrimão. A jogabilidade é um pouco estranha pra iniciantes, e pode levar um bom tempo até você se acostumar com a ideia de estar em cima de um patins. Você tem que ter uma certa paciência pra se formar no jogo. Na primeira jogatina, por você não saber jogar muito bem, vai levar um bom tempo pra completar. Mas depois disso, te garanto que você só vai encurtando esse trajeto. Atualmente, eu consigo zerar o jogo em menos de uma hora. Os gráficos desse jogo são muito lindos, sendo ele um dos primeiros jogos a serem self-shaded, que pra quem não sabe, é essa técnica de 3D onde a textura tem um contorno preto, dando a impressão que você está em um cartoon. Esse charme do self-shading funciona muito bem com o Jet Set Radio, deixando o jogo um pouco descontraído. O jogo possui um modo de New Game Plus, onde podemos rejogar o jogo com nossos personagens já desbloqueados. Não tem muito um conteúdo extra no New Game Plus. O jogo não fica mais difícil ou algo assim, mas eu ainda recomendo você zerar ao menos mais uma vez. A rejogabilidade desse jogo é consideravelmente alta, pois é muito viciante o fato de você estar sempre melhorando e melhorando, zerando cada vez mais rápido, e se torna muito satisfatório o loop de gameplay. Para desbloquear mais personagens, é necessário fazer um desafio. Existem dois tipos de desafio. Um deles é uma corrida, onde precisamos percorrer de um ponto do mapa até outro para ser o primeiro a pichar no local, e o outro desafio é fazer uma linha de manobras que o personagem pede. Pode ser um pouco irritante desbloquear os personagens, mas eventualmente você consegue. Eu acredito no seu potencial. Os inimigos desse jogo são muito variados, sendo em cada nível, com raras exceções, inimigos novos. Aqui temos de tudo, desde um cara de chicote, até helicópteros, tanques, um homem com uma metralhadora que usa mochila jato, e até mesmo o capitão Onishima, esse pistoleiro maluco que fala TEM! Alguns dos inimigos são possíveis de se enfrentar, pichando eles para pararem de atacar a gente. Mas outros, sua única opção é fugir. Isso daqui é um pouco chato, honestamente. É algo que foi corrigido no Jet Set Radio Future, a sequência que eu já fiz tanto uma série, quanto uma review. Caso você queira ver, eu vou deixar no izinho no canto superior da tela os dois vídeos. E já que eu falei dos inimigos, é bom dizer o que eles fazem. Eles te atacam. Simples, mas funcional. Tá vendo essa barra de HP aqui? Pois é. Se ela chegar ao fim, você morre, e tem que começar a fase de novo. Eu garanto que você vai morrer ao menos umas 5 vezes nesse jogo. Agora, já que você tá vendo esse monte de personagem, você deve ter se perguntado, Davi Mouras, o que muda de personagem pra personagem? E eu lhe respondo. Existe o HP, que determina a vida do personagem, a técnica, que faz o personagem mandar as manobras de uma forma mais fácil e um pouco mais rápido, e por último temos o grafite, que quanto maior essa barra, mais difícil é fazer o minigame do grafite. E aí você me pergunta, mas Davi Mouras, pra que eu vou utilizar um personagem que dificulta o jogo? E eu lhe respondo, cara espectador. Nesse jogo, existem personagens secretos, que são desbloqueados, completando todas as fases na pontuação mais alta possível. E pra essa pontuação, é preciso jogar com os personagens com maior dificuldade de grafite, porque você ganha mais pontos usando esses personagens. E meu Deus do céu, como você vai passar uma dificuldade imensa tentando fazer o 100%. Recomendo somente para os verdadeiros fãs do jogo, pois é muito cansativo. Além de conseguir o maior ranking em todas as missões, você também precisará coletar todas as Grafite Souls, que são colecionáveis que desbloqueiam mais grafite pra gente escolher. Alguns estão em locais bem óbvios, enquanto outros estão escondidos. Na garagem do jogo, podemos ouvir as músicas da trilha sonora, que são muito boas. Aqui, a trilha sonora foi feita por Hideki Nagaruma, David Soul e Richard Jackis, sendo o Hideki o principal compositor. Suas músicas completamente frenéticas, com diversas samples incríveis, realmente dão um ar pro jogo. Vou tocar algumas das músicas pra vocês verem de que patamar estamos falando. Também na garagem do jogo, podemos customizar os grafites, algo que eu não sou muito fã de utilizar. Mas se você gosta de desenhar ou algo do tipo, talvez você gaste uns 10 minutinhos nessa função. E ah, talvez na gameplay de fundo, você tenha percebido que eu tô fazendo um truque pra pichar muito rápido, e eu vou ensinar esse truque pra vocês. Primeiramente, você aperta o botão de pichar, que nesse caso é LT, e no de pad, faça a primeira input do minigame do grafite, sendo pra cima ou pra baixo. Personagens com uma barra de grafite muito alta não se aplicam a esse truque. E terminando ela, você aperta LT de novo pra cancelar a animação, e isso se repete. Isso vai te ajudar muito conforme a campanha progride, então lembre-se de usar. Queria mencionar também que o jogo originalmente não tinha o capítulo 2, mas quando foi lançado para o ocidente, foram adicionadas essas duas fases nos Estados Unidos, para deixar a galera mais hypada pro jogo. Queria mencionar também que eu sou um speedrunner desse jogo. Fazer speedruns é algo que eu sempre sonhei desde pequeno, e se eu contasse ao David 5 anos atrás, que eu me tornaria o melhor jogador do Brasil de Jet Set Radio, ele ficaria surpreso. Fazer a run desse jogo é algo bem simples, não exigindo muitos glitches, e sim uma boa execução. Ter me tornado um speedrunner desse jogo é algo muito gratificante pra mim, pois eu provei pra mim mesmo que sou capaz de correr um jogo, além do fato que eu fiz amigos na comunidade maravilhosa de speedruns de Jet Set Radio. E caso você goste muito de Jet Set Radio, vale mencionar que um jogo vai ser lançado ano que vem, e é altamente inspirado nessa franquia, chamado Bom Brush Cyber Funk. Adiciona na sua lista de desejos, e reze todos os dias pra que esse jogo seja bom. Atualmente, não temos muita informação sobre o jogo, mas já que a Team Reptile que está fazendo, a mesma empresa que fez Leto League Blaze, é bem provável que seja um jogo excelente. E com isso, terminamos mais uma review. Jet Set Radio é com certeza um clássico, com ótimos gráficos, uma jogabilidade às vezes questionável, e uma trilha sonora absurda de boa. Se você gostou de Tony Hawk, recomendo fortemente que jogue esse jogo. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe um like, se inscreva, mande pra um amigo, e até mais. E até mais. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri